Lula da Silva, o extremista de esquerda a serviço da elite satanista, que venceu as eleições fraudulentas no Brasil. Durante a campanha eleitoral, disse de Bolsonaro, que ele se comporta como um pedófilo. No entanto, na internet, existe um vídeo onde é possível ver imagens de Lula, abraçando uma menina de 7 anos com muita força, tentando beijá-la no rosto e na boca. Enquanto a menina parece muito incomodada, durante um ato no Rio de Janeiro. De imediato, a juíza Luciana de Oliveira Leal Raubiter, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou a retirada do Facebook e do Twitter, de publicações e vídeos que vinculavam Luiz Inácio Lula da Silva à pedofilia. Por outro lado, quando o senador Magno Malta, lutando contra a pedofilia, apareceu na televisão dizendo Que quando ele apresentou ao presidente Lula as imagens de pedofilia, que carrega em seu laptop, o presidente enfurecido, levantou-se de sua cadeira, bateu na parede do seu escritório, e disse que se essas imagens fossem tornadas públicas, no país seria exigida a pena de morte para os pedófilos. Em 17 de junho de 2008, a Polícia Federal prendeu Adaiu Pinheiro, prefeito de Coari, do estado do Amazonas, e outras 23 pessoas por vários crimes. Favorecimento à prostituição, corrupção ativa, desvio de fundos públicos, formação de coadrilha, evasão fiscal, e fraude em documento público. Foi a chamada Operação Vórax, na qual Adaiu Pinheiro foi condenado a 11 anos de prisão, por crimes de exploração sexual, e pedofilia em 2017. Mas logo foi absolvido pelo então presidente, Michel Temer. Lula esteve em 8 de novembro de 2008, em Coari, Amazonas, a terra de Adaiu Pinheiro. E estando ali, em um comício na cidade, chamou o prefeito de nosso companheiro. E o saudou enquanto o abraça calorosamente, mesmo quando já se sabia desse tema de pedofilia em todo o Brasil. O tema da pedofilia também foi tratado por Romeu Tuma Jr., deputado e secretário do Ministério, entre 2007 e 2010, durante o segundo mandato de Lula, na presidência do Brasil. Em seu livro, Assassinato de Reputações, um crime de Estado, em que narra o horrendo episódio que envolveu o então chefe da Polícia Federal, Luiz Fernando Correa, que teria permanecido no cargo, por terem seu poder fotos comprometedoras de conteúdo pedófilo, envolvendo Lula. Por mais que queiram esconder o Lula pedófilo, um novo escândalo ocorreu no Brasil. Durante um ato de campanha eleitoral, apenas 10 dias antes da eleição. Devido às imagens de Lula tocando a nádega de uma menina, algo habitual nos pedófilos. Como já foi visto com Biden e outros governantes psicopatas. Por esse motivo, Lula não rejeita a agenda LGBT, nem os sodomitas e pedófilos como ele. Mas discrimina e ameaça os não vacinados. E os obriga a serem vacinados para converter o Brasil, na segunda Sodoma. A menos que esta situação delicada seja interrompida.